A primeira mudança, que eu acho que tem que ficar claro para todo mundo, é sobre comissão. O que aconteceu dentro de comissionamento, só para a gente já separar, porque o resto é para todo mundo. Exato. Eu acho que é importante a gente passar justamente passo a passo do que a gente mudou. Um ponto importante que a gente ficou buscando uma forma é a primeira coisa é a gente não mexer em comissão. As comissões de todo mundo continuam exatamente as mesmas. Na nossa tarifa, a gente tem dois modelos de comissionamento. A gente tem um modelo que é R$12,80 para você receber o dinheiro no fluxo. Tem a concessão de algumas categorias, como moda, que é 16%, mas o padrão é R$12,80, você recebe o dinheiro no fluxo. Se o cliente pagar em 10 vezes, você vai receber em 10 parcelas. E 16% para você receber o valor todo antecipado e você recebe ele semanalmente. Então, a gente tem alguns gatilhos. Se você despachou o produto, você já recebe na próxima semana. E aí a gente faz esse pagamento toda quarta-feira. A gente deposita o valor da semana. Então, tem esses dois modelos. A gente não alterou. Algumas categorias é um pouco maior. Moda, calçados e acessórios, etc. Mas a tabela a gente não mudou. A gente manteve exatamente o mesmo valor. A gente fez, sim, uma pequena mudança no nosso programa de parceiro. O parceiro Magalú, a gente lançou ele na pandemia. O parceiro Magalú é uma plataforma separada que você pode entrar e utilizar para vender os seus produtos. A gente estava com a tabela promocional de R$ 3,99 desde março do ano passado, na pandemia até agora. E agora o que a gente está fazendo é... A ideia do parceiro é digitalizar o Brasil. Então, quem é o parceiro paga R$ 5,80 até vender os primeiros R$ 100 mil. Depois, entre R$ 100 e R$ 300 mil, ele paga R$ 8,80 e depois ele vai para o R$ 12,80. Então, é uma forma de digitalizar os nossos parceiros. E a ideia aqui é, enquanto você está aprendendo e digitalizando, o Magazine Luiza quer dar um subsídio para você que está começando no mundo online, que está começando a vender de forma digital. Então, assim, acho que esse é um ponto que gerou alguma dúvida. A gente não mexeu nas tarifas do Marketplace, mexemos um pequeno ajuste na tarifa de parceiro. Mesmo assim, ela é disparada a melhor tarifa que a gente tem dentro dos nossos parceiros. Boa. Então, esse é o primeiro ponto. Como o Lê falou, continua sendo a tarifa mais competitiva dentro do que já existia no parceiro Magalu. E o parceiro Magalu, gente, a função é digitalizar. Então, vai te ajudar realmente nesse começo da digitalização e a galera realmente pega lá as empresas que ainda tiram caderneta, tira papel no pedido e traz o pessoal. Até depois, eu já falei com a Isa e com a Nath para a gente trazer, ou só falar de parceiro, porque é um movimento muito interessante. E aí, eu concordo, porque assim, cara, se chegou em R$ 300 mil, você já digitalizou. R$ 300 mil de venda, pô, não tem jeito de você não ter já se digitalizado. Você já usou a gasolina do Magalu nesse caminho, né? Então, já usou as melhores tarifas para você poder continuar evoluindo. Então, em Marketplace nada mudou, ponto positivo. Fechamos aí condicionamento percentual. Nada muda quando a gente olha para a Marketplace também. Lê, vamos para uma próxima mudança? O Magalu colocou uma taxa fixa de R$ 3,00 ali por pedido. O que é essa mudança? Quais são as regras para que ela esteja presente em um pedido? Porque a galera ficou assim, será que é a unidade? Ou é o pedido? Ou o que é essa cobrança? Então, é legal deixar claro toda essa mudança para o pessoal. Tá bom, vamos, porque isso, de certa forma, a linha com o próximo item, que é a questão da nossa política de frete. Então, o que a gente está fazendo é, a partir do próximo dia 15, que é exatamente terça-feira da semana que vem, a gente começa a cobrar R$ 3,00 por pedido. Então, não é por item, é por pedido. Imagina que você tem um produto que custa R$ 30,00, alguém compra três desses produtos de R$ 30,00, por mais que seja R$ 90,00, você vai pagar uma vez o R$ 3,00. Então, ele ajuda a compor a questão de alguns custos que a gente tem no Marketplace, principalmente quando o ticket é menor, ele se aproxima mais de custo fixo, o frete, etc. Ele é muito mais um valor em reais do que um percentual. Então, ele, é essa a ideia. Então, a gente começa a cobrar a partir do próximo dia 15 e para todos os pedidos acima de R$ 10,00. Então, acho que esse é um ponto importante, que é, a gente cobra ele sempre para todos os pedidos. Alguns outros Marketplaces cobram até um certo valor, para, depois começa com política de frete, etc. A gente, só para ser transparente, a gente está deixando essa cobrança de R$ 3,00 para todos os pedidos acima de R$ 10,00. E a ideia do acima de R$ 10,00 é justamente que tem vários produtos que a gente, que compõe cesta, que principalmente produto de mercado, produto de, sei lá, de papelaria, ou coisas assim, que são abaixo de R$ 10,00, a gente continua oferecendo o mesmo valor, sem cobrar essa tarifa adicional. Lembrando que ela é por pedido, ela não é por item. Boa. Olha, até esse é um ponto importante, né? Porque quando aconteceu a mudança, eu fiquei refletindo. E aí você começa a entender o movimento, é bem o que você falou. Cara, vender um produto de R$ 15,00 na internet, dificilmente eu, além, vou fazer isso na minha loja virtual, porque é caro. Então eu faço Marketplace. Então eu acho que isso a gente tem falado para todo mundo, em todas as mudanças que estão acontecendo no mercado, o principal fator de tudo é que a máquina do Marketplace, ela tem que continuar saudável e rodando, porque é ela que traz a venda para mim. Então assim, eu acho que esse é o ponto principal de tudo que está acontecendo. E aí no pedido pequeno, realmente, né? Quando você fala ali de um valor baixo, ah, eu gasto R$ 10,00 para trazer um comprador para isso. Cara, R$ 10,00 para um pedido de R$ 15,00. Então esse ponto, ele é dividido. E o supermercado tem muitos benefícios, né? Assim, acho que trouxe muito cliente novo, está trazendo a recorrência, mas também trouxe um novo cenário, né? Que é esse pedidinho pequenininho, apertadinho, um pedido de menos de R$ 20,00 ali dentro, né? É isso. Acho que é exatamente isso que a gente está buscando, equilibrar essa conta para ticket, que é relativamente baixo. Boa parte dos custos, ele tende a ser, se aproximar de um custo fixo. Então, por exemplo, se a gente pensar o custo por clique, quando você desce o ticket, ele não vai para... ele continua ali mais ou menos na casa dos centavos, ele não é que ele cai muito. E aí o que acontece, isso relativamente no item, ele acaba aumentando. Então essa que é a ideia de tentar equalizar para continuar invertindo o crescimento em produtos de tickets até abaixo de R$ 79,00, onde não tem o incentivo do frete grátis. Boa! 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 Legenda por Sônia Ruberti